Olha só piranha, escuta essa ideia Os moleque que são fodepirocada na tchecheca É só, é só, é só, é só, é só, é só na xereca É só, é só, é só, é só, é só, é só na xereca É só, é só, é só, é só, é só, é só na xereca Mais uma do R de piranha, escuta essa ideia É só, é só, é só, é só, é só, é só na xereca É só, é só, é só, é só, é só, é só, é só na xereca Obrigado.